O treinador Cuca se recusou a assumir o comando do Botafogo após ser procurado pela diretoria do clube depois de mais uma derrota, mais uma de virada, Márcia, dessa vez para o Grêmio. O Botafogo nega que tenha procurado o treinador. Com o show de Luiz Soares, o tricolor gaúcho empatou em número de pontos no topo da tabela de classificação. Há cinco rodadas para o fim do Brasileirão, quatro times têm chances reais de título. Seria o único, avassalador, repetidamente, espetacular. Zoou geral. Antes de detalhar o baile de luxo do uruguaio, é preciso contar como foi. O Botafogo abriu o placar com o Diego Costa. Everton Galdino empatou para o Grêmio. Júnior Santos marcou o segundo do fogão, que ampliou já no primeiro minuto da segunda etapa com Marlon Freitas. Foi aí que Luiz Soares apareceu para fazer o que parecia o inacreditável. Mesmo sofrendo com dores no joelho, Luizito marcou três vezes. E em sequência. Um jogador assim, de Copa do Mundo, um jogador diferenciado, que faz exatamente pela experiência dele, pela categoria dele, aquilo que eu vivo pedindo sempre para os meus jogadores, para terem a tranquilidade na hora de definir, na hora de dar o último passe, na hora de chutar. Nas redes sociais, o Grêmio provocou e fez um agradecimento à banda rebelde. Motivo? A banda mexicana se apresentava no estádio Newton Santos, que tem grama sintética, enquanto São Januário, emprestado pelo Vasco ao Botafogo, registrava outro artista. Eu prefiro ficar fora dessa polêmica aí, mas com certeza se fosse no Newton Santos, o Soares dificilmente jogaria, por causa que é sintético, entendeu? Se a derrota deixou o Botafogo atordoado, mas ainda líder, na arquibancada, a coisa foi mais séria. Vale lembrar que recentemente o Vasco não pôde mandar seus jogos em casa por três meses, por causa de episódios de violência. É a maior derrocada da história do futebol brasileiro. Depois de um sublime primeiro turno, o Botafogo sublimou, passou do estado sólido para o gasoso, as chances praticamente evaporaram. Além de colocar o Grêmio na briga pelo título, o pistoleiro anotou o hat-trick, três gols numa mesma partida, e levou a bola do jogo para casa e um bônus de meio milhão de reais, estabelecido em contrato por marcar pelo menos 15 gols na temporada. Gremistas otimistas! O baile de Luizito encheu a torcida de esperança, que promete lotar a arena no próximo domingo, para empurrar o time que vai enfrentar o Corinthians. Se o Grêmio vencer aqui, pode assumir a liderança do Brasileirão pela primeira vez, há poucas rodadas do fim do campeonato. E vai dar mais três no Soares. Soares é o diferencial, né? Eu venho no jogo para olhar o Soares, né? O Grêmio deixa muito a desejar, mas com o Soares a gente tem algumas chances, sim. Corinthians, que fez o jogo mais morno da rodada, empatando em um a um com o Atlético Mineiro. O Timão é a equipe que mais empatou no torneio, 14 vezes, e vê a zona de rebaixamento se aproximar. O Bahia perdeu em casa por 3 a 0 para o Cuiabá e vê a permanência na Série A ameaçada. O Goiás também se viu ainda mais perto do rebaixamento. O 1 a 0 para o Santos, em Goiânia, deixou o Esmeraldino em 18º na tabela. Já o Santos, respira. 41 pontos e 13º lugar. Tem os 3, 4, quem sabe 5 que vão lutar para não cair. Mas é muito provável que até a última rodada tenhamos 5 equipes brigando pelo título. E ainda podia ter o galo se o Atlético Mineiro tivesse vencido o Corinthians em Taquera. Um grande, o mais equilibrado e mais emocionante brasileiro dos últimos, para não dizer, de todos os tempos. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau, tchau.